Vamos relaxar aqui pra ver se dá uma ideia com o Pia. Vamos inventar aqui. 50% dos funcionários que trabalham no mundo inteiro trabalham aqui. São 10 mil funcionários aqui, mais 10 palhados pelo mundo. Eles estão aqui desde dezembro de 2011. Compraram da Sam, esse prédio aqui. Antes da Sam, era a Orco aqui. O emprego aqui no Vale do Silício, ele se confunde com o empreendedorismo. A sensação que me dá, os funcionários se consideram, eles se sentem empreendedores. Ele tem bastante liberdade de horários, costumes, tem formas descontraídas de trabalhar, tem reconhecimento pelo mérito. Vale uma fortíssima reflexão. O que eu gostei é que aqui no Facebook, o Brasil, é uma das prioridades dele. Achei bem interessante, eles mostraram bastante as tecnologias que tem aqui dentro do Facebook. Tecnologias que a gente mesmo não sabia. o Estação HAC no Facebook, que está logo na frente da Fiesp. A vida está terminada, agora vamos para o próximo. É isso, né? Então vamos. A vida está terminada, agora vamos para o próximo.